Música Não acabou Esbalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero empaquetar Já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero empaquetar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo Eu lhe garanto e afirmo pra você Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo Pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí 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 Obrigado.